Oi, pessoal! Sou eu, o Bebê Tubarão. Você sabia que é muito importante lavar as mãos pra ficar forte e saudável? Aprenda a lavar as mãos corretamente comigo! Du-du-du-du-du! Lave as mãos com safão Esfregue as mãos Esfregue as mãos Esfregue as mãos Enxague as mãos Enxague as mãos Enxague as mãos Enxague as mãos Segue as mãos O que mais podemos fazer? Cubra o espirro Cubra o espirro Cubra o espirro Cubra o espirro Tossá no cotovelo Tossá no cotovelo Tossá no cotovelo São uns insalvos São uns insalvos São uns insalvos São uns insalvos Opa! Super saudáveis Uhul! As minhas barbatanas estão bem limpas agora! Não se esqueça de lavar as mãos toda vez que você voltar pra casa após ter saído! Até a próxima! Se você quer aprender mais sobre formas de ficar saudável, por favor visite www.paho.org